Música Jesus me remiu por seu sangue Eu hei de pra sempre cantar Remiu-me sem que o merecesse Ó graça suprema sem par Remiu-me Na cruz me remiu, meu Jesus Remiu-me Por isso ando agora na luz Remido em Jesus por sua graça Não posso exprimir o prazer A luz da divina presença Inunda constante meu ser Remiu, remiu Na cruz me remiu, meu Jesus Remiu-me, remiu-me Por isso ando agora na luz Em teu Redentor eu medito De dia a de noite ao tentar A graça tão maravilhosa Que eu quero pra sempre cantar Remiu-me, remiu-me Na cruz me remiu, meu Jesus Remiu-me, remiu-me Remiu-me, remiu-me Remiu-me, remiu-me Remiu-me, remiu-me A cruz me remiu, meu Jesus Remiu-me, remiu-me Remiu-me, remiu-me Por isso ando agora na luz Amém Amém Amém